Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir ouvindo esta oração para pedir a Deus por um milagre de cura, para que Deus sare todas as suas feridas, remova todas as suas doenças e enfermidades. Esta é uma oração de entrega de todos os problemas de saúde nas mãos de Deus. Se você tem um pedido especial, seja para você ou para alguém da sua família, para algum amigo, eu peço que você apresente agora a sua prece. Diga a Deus o que Ele precisa tocar nesta noite e assim restaurar o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, ou o corpo, a mente e as emoções de alguma pessoa a qual você está pedindo a cura. Fale agora com Deus. Fale agora com Deus. Se você ainda não fez, feche os seus olhos e apenas deixe o sono chegar. Nós começamos esta oração através da meditação do Salmo 6, que é um dos salmos para a saúde. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque todos os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-a atrás e envergonhem-se no momento. Amado Deus, Para Ti não existem impossibilidades. E não existe doença que não possa curar. Porque o Senhor, através de Jesus, Fez andar o paralítico, Fez o cego ver. E Jesus venceu a morte Para me libertar do pecado. É por isso que eu durmo nesta noite, meu Deus. Te clamando que abençoe a mim e a minha família Com a cura. Abençoe com a restauração. Com a concessão de um corpo saudável. Removendo todas as doenças da nossa casa. Enchendo as nossas vidas com saúde abundante. Meu Deus Todo-Poderoso, Enquanto eu durmo, Eu peço que toque em todas as doenças conhecidas e desconhecidas Que podem se abater sobre mim, Sobre alguém da minha família Ou alguém que pediu a minha oração. Restaure toda a fragilidade do meu corpo, Deus. Tenha misericórdia e piedade de mim. Me ajude a receber os remédios certos. Que os tratamentos médicos sejam eficazes nos meus problemas E também nos problemas de saúde dos meus amigos e familiares. Me concede, Senhor Deus, a cura definitiva nesta noite, Enquanto eu durmo. Me conceda, Deus, um milagre de saúde, Nesta noite. Faça um milagre de amor E conceda-me a saúde do corpo, A paz da alma, Para que eu me liberte de todas as doenças E eu recupere as minhas forças Para que eu possa servir melhor a ti e aos meus irmãos e irmãs. Eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, Na força do Teu Espírito Santo, Que derrame as bênçãos de saúde sobre mim e sobre esta casa E sobre todos que aqui habitam. Na Tua presença, Senhor, Pedindo que os Teus Anjos de Amor entrem no meu quarto e visitem a minha casa. Eu peço, meu Deus, que toque na minha saúde e na saúde de todas aquelas pessoas que estão passando por alguma doença. Por favor, Deus, cubra com o seu manto de cura e cure cada um dos enfermos. Toque em cada célula do corpo, em cada molécula, em cada órgão, em cada osso, articulação. Toque no sangue e em todas as partes que compõem o corpo humano, que é templo do Teu Espírito Santo. Rompa, Senhor Deus, todas as cadeias de desconforto, de dores, incômodos e perturbações. Liberta, Senhor, todos os problemas de saúde. Conceda força, coragem, vitalidade, ânimo e transformação. Derrame a sua cura nesta noite, Senhor Deus. Como dito no Salmo 61, Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamarei a Ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Me abrigarei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deixe-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei. E os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente, Para pagar os meus votos de dia em dia. Entregue de corpo e alma, meu Deus. Eu durmo nesta noite, feliz, tranquilo E certo de que os meus pedidos de saúde já foram ouvidos. E eu sei que tudo o que for necessário Está sendo cuidado neste momento pelo Teu amor de Pai, Que cura e liberta a todos aqueles que acreditam. Eu acredito, Senhor, na cura que será concedida nesta noite. Que assim seja. Amém. Senhor, não me repreendas na Tua ira, Nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, Porque sou fraco. Cura-me, Senhor, Porque todos os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-a atrás e envergonhem-se no momento. Amado Deus, Para Ti não existem impossibilidades. E não existe doença que não possa curar. Porque o Senhor, através de Jesus, fez andar o paralítico, fez o cego ver. E Jesus venceu a morte para me libertar do pecado. É por isso que eu durmo nesta noite, meu Deus. Te clamando que abençoe a mim e a minha família com a cura. Abençoe com a restauração. Com a concessão de um corpo saudável. Removendo todas as doenças da nossa casa. Enchendo as nossas vidas com saúde abundante. Meu Deus Todo-Poderoso, enquanto eu durmo, eu peço que toque em todas as doenças conhecidas e desconhecidas que podem se abater sobre mim, sobre alguém da minha família ou alguém que pediu a minha oração. restaure toda a fragilidade do meu corpo, Deus. Tenha misericórdia e piedade de mim. Me ajude a receber os remédios certos. Que os tratamentos médicos sejam eficazes nos meus problemas e também nos problemas de saúde dos meus amigos e familiares. Me concede, Senhor Deus, a cura definitiva nesta noite, enquanto eu durmo. Me conceda, Deus, um milagre de saúde nesta noite. Faça um milagre de amor e conceda-me a saúde do corpo, a paz da alma, para que eu me liberte de todas as doenças e eu recupere as minhas forças, para que eu possa servir melhor a Ti e aos meus irmãos e irmãs. eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, na força do Teu Espírito Santo, que derrame as bênçãos de saúde sobre mim, sobre esta casa e sobre todos que aqui habitam. na Tua presença, Senhor, pedindo que os Teus anjos de amor entrem no meu quarto e visitem a minha casa. Eu peço que me conceda o impossível, a cura urgente, a solução imediata para tudo o que me aflige. Eu peço, meu Deus, que toque na minha saúde e na saúde de todas aquelas pessoas que estão passando por alguma doença. Por favor, Deus, cubra com o Seu manto de cura e cure cada um dos enfermos. Toque em cada célula do corpo, em cada molécula, em cada órgão, em cada osso, articulação. Toque no sangue e em todas as partes que compõem o corpo humano que é templo do Teu Espírito Santo. Rompa, Senhor Deus, todas as cadeias de desconforto, de dores, incômodos e perturbações. Liberta, Senhor, todos os problemas de saúde. Conceda força, coragem, vitalidade, ânimo e transformação. Derrame a sua cura nesta noite, Senhor Deus. Como dito no Salmo 61, ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim. e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Me abrigarei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deixe-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei. E os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Entregue de corpo e alma, meu Deus. Eu durmo nesta noite, feliz, tranquilo e certo de que os meus pedidos de saúde já foram ouvidos. E eu sei que tudo o que for necessário está sendo cuidado neste momento pelo Teu amor de Pai, que cura e liberta a todos aqueles que acreditam. Eu acredito, Senhor, na cura que será concedida nesta noite. Que assim seja. Amém. Das profundezas a Te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espero na Tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 130 Meu bom Jesus, Médico dos Médicos, Rei dos Reis, Meu Senhor e Salvador, Eu Te louvo e Te adoro nesta noite de sono. De todo o meu coração eu me entrego a Ti e a Tua bondade infinita. Eu agradeço por Tua dedicação por mim e venho através destas palavras pedir que a Tua mão poderosa cubra a mim e a minha família e nos cure de qualquer enfermidade. Nos conceda, Jesus, Saúde em abundância. Eu confio em Ti, porque eu sei que Tu és o verdadeiro médico e doador de saúde. Jesus Cristo, Tu és o bom pastor que cuida do Teu rebanho, pois eu Te rogo que cure a mim, aos meus familiares e amigos e a todos aqueles que me pediram orações. Nos defenda e nos conceda a Tua proteção contra doenças. Me permita contar com as Tuas mãos abençoadas e santas que cura, liberta e purifica. Nesta noite, Jesus, eu quero Te pedir que me ajude a encontrar o equilíbrio físico, mental e espiritual. Concede serenidade para tomar as melhores decisões que acalmem o meu corpo e a minha alma. Me permita ter fé, Jesus, para que eu possa me entregar por inteiro. Me ajude sempre a ter clareza que, confiando na Tua palavra, eu posso seguir na certeza de que tudo vai melhorar. Santíssimo e poderoso Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o médico dos médicos, o perfeito curador que toca as doenças do corpo e da alma. Põe, Jesus, por favor, as Tuas preciosas mãos na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão sofrendo por algum problema de saúde. Abençoe a minha vida e, de modo especial, todos aqueles que possam sofrer mais do que eu neste momento. Dá consolo, Jesus, e sinais da Tua presença. Derrame o Teu poder e dê a cura que os corpos precisam. Ajude a lutar contra a falta de saúde. Reveste neste momento o meu corpo e o corpo de todos aqueles que sofrem e que me pediram orações. Nos reveste com a saúde divina. Eu tenho certeza que me escutas, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Se for do Teu agrado, Jesus, eu peço que toque neste momento nos médicos, nos enfermeiros, pesquisadores e cientistas, para que eles tenham a sabedoria necessária para conceder o fim do sofrimento, que eles sejam um canal da Tua benção e estejam preparados para encontrar a cura de certas doenças. Senhor, ensina-me a enfrentar a falta de saúde com a Tua companhia, porque eu tenho a convicção de que o Senhor nunca desiste do mais fraco, que o Senhor está sempre ao meu lado e me dá a força necessária para seguir em frente. Eu sei, Jesus, que a minha inteira confiança em Ti é o meu melhor remédio, a melhor proteção contra qualquer mal que queira prejudicar a saúde da minha família e dos meus amigos. Eu durmo nesta noite cheio de esperança e de consolo em meu coração, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na cura, na solução, na iluminação, na purificação. A minha vida está em Tuas mãos, Jesus. Eu Te amo e quero estar sempre na Tua presença. Cubra a mim e a minha família com o Teu manto santo, com o Teu manto sagrado e poderoso. Nos permita receber a saúde que vem de Ti. Derrama sobre mim e sobre a minha família o Teu infinito amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Tu, Jesus, que ressuscitastes, eu peço que dê uma nova vida ao meu corpo, que eu renasça triunfante e cheio de amor. Que o Teu sagrado e divino coração seja o meu guia para o encontro da cura definitiva. Querido Senhor Jesus, Médico dos Médicos, Verdadeiro Amor, Deus Supremo, Aquele que dá vida, Doador de esperança, toca em meus pensamentos e sentimentos nesta noite e acalma o meu coração. Tira de mim, Jesus, toda e qualquer preocupação que prejudique o meu sono. Me permita, Jesus, dormir na paz e na tranquilidade, na certeza de que um milagre da cura está chegando enquanto eu durmo. Me abençoa, Jesus, com a saúde enquanto eu durmo. Me abençoa, Jesus, com a cura enquanto eu durmo. Abençoa a minha família com a saúde e com a cura, Jesus, enquanto eles dormem. Abençoa os meus amigos com a saúde e com a cura, Jesus, enquanto eles dormem. Eu sei que a Tua mão poderosa toca agora e eu sei que Tu operas o milagre necessário para que a felicidade, a alegria, o bem-estar e a saúde sejam abundantes e permanentes. Que assim seja. Amém. Bendito São Rafael, Remédio de Deus, eu te chamo nesta noite para que traga para mim a saúde necessária. Acompanhe-me em todos os meus caminhos, assim como você fez com Tobias. Proteja-me dos emissários do mal e me oriente no bom caminho. Envie-me o remédio que eu preciso para a minha cura definitiva. Eu peço nesta noite, São Rafael, que me conceda a Sua cura divina em minha necessidade, se for da vontade de Deus, que me torne digno de curar a minha doença ou pelo menos me conceder a graça e a força que eu preciso para ser capaz de suportá-la com paciência. Venha sobre mim, São Rafael. Eu desejo seguir as Suas inspirações a cada passo do caminho para que eu possa chegar ao fim da minha vida sob a Sua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael, abençoado, que se revelou como o assistente divino de Deus no trono, que entre em minha vida e ajude-me neste momento de provação. Conceda-me a graça e a benção de Deus e o favor que te peço com a Tua poderosa intercessão. Arcanjo São Rafael, você é um dos sete maravilhosos arcanjos de Deus que trabalham dia e noite pela preservação humana. Eu peço nesta noite que me guie no caminho da cura, porque através do seu amor eu posso encontrar a solução para os meus problemas físicos, mentais e espirituais. venha nesta noite sobre mim e através do meu sonho da noite me ensine e me revele o que eu devo fazer para encontrar a cura necessária que eu possa ser tocado pela sabedoria de Deus e pela misericórdia divina para que tudo em minha vida flua, dê certo e funcione perfeitamente. venção Rafael e cura a minha vida nesta noite venção Rafael e proteja a minha vida nesta noite venção Rafael e traga a solução para todas as aflições que ocupam a minha mente, o meu coração e a minha casa eu peço a benção especial a todos os medicamentos, remédios e principalmente aos médicos e profissionais de saúde que me assistem para que guiados pela força vivificante do Espírito Santo a saúde vive em harmonia com meu corpo que dê a inspiração necessária para que os melhores tratamentos possam dar fim ao que pode ainda não ter uma solução. Arcanjo São Rafael envolva-me com as tuas asas purificadoras encha-me com a sua luz poderosa e traga a verdadeira cura Arcanjo da cura divina eu desejo que a sua luz me preencha com a energia da saúde que esta mesma luz penetre cada molécula cada célula do meu corpo físico do meu corpo emocional que penetre os meus neurônios e equilibre tudo aquilo que não vai bem Arcanjo São Rafael faça com que a energia da cura divina se manifeste em mim através de mim e ao meu redor na força da luz que irradia e invade todo este corpo purificando curando e abençoando a luz da perfeição divina e o poder amoroso de Deus se expressam por todo o meu ser nesta noite enquanto eu durmo Perdoa-me por tudo de errado que eu fiz Liberta-me de tudo aquilo que me afasta do poder de Deus Reequilibre São Rafael a minha fé e a minha confiança para que eu acorde amanhã com a certeza de que a minha saúde está protegida por tua luz curativa Glorioso Arcanjo São Rafael Grande Príncipe da Corte Celestial Você é ilustre por seus dons de sabedoria e graça Você é o guia daqueles que viajam por terra pelo mar ou pelo ar Consolador dos aflitos e refúgio dos pecadores Eu te rogo nesta noite que me ajude em todas as minhas necessidades e em todos os sofrimentos desta vida assim como uma vez ajudaste o jovem Tobias nas suas viagens porque tu és o remédio de Deus e por isso eu te rogo humildemente que cure as minhas enfermidades da alma e todos os males que afligem o meu corpo Eu peço especialmente a ti a grande graça para que o meu corpo seja purificado e preparado para ser templo do Espírito Santo de Deus São Rafael Arcanjo Flecha e Remédio do Amor Divino Toque no meu coração Eu te imploro nesta noite que envolva-me com o seu amor ardente para que eu sinta este amor que vem de Deus e que todas as minhas feridas sejam curadas para que ao longo do dia eu possa perceber que com a sua intercessão todos os problemas encontram uma solução imediata tudo isso através do amor Arcanjo São Rafael Estando tão perto do trono de Deus e oferecendo a ele as minhas orações Eu te venero nesta noite como meu amigo e mensageiro Apresente a minha graça diante de Deus neste momento Eu te acolho como meu padroeiro e eu desejo te amar e te obedecer assim como fez Tobias Eu consagro a ti Arcanjo Rafael o meu corpo e a minha alma todo o meu trabalho e toda a minha vida além de todos os membros da minha família Eu quero que tu sejas São Rafael o meu guia e o meu conselheiro em todos os problemas e decisões perigosas e difíceis que eu possa encontrar na minha vida de hoje em diante Lembre-se São Rafael que a graça de Deus preservou você com os anjos bons no céu quando os orgulhosos foram lançados para baixo Eu te peço portanto que me ajude na luta contra o mundo contra os desejos da carne e contra as influências negativas Defenda-me São Rafael de todos os perigos e de todas as ocasiões de pecado Dirija-me sempre no caminho da paz na segurança e na salvação Ofereça as minhas orações a Deus e seja o meu intercessor Não só para a cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais mas também para todas as coisas que afligem tira o meu sono e me fazem perder a fé em alguns momentos Ajuda-me São Rafael a amar e servir a Deus e que eu possa definitivamente louvá-lo e glorificá-lo não só nesta noite mas para todos sempre e eu sei que com a sua companhia com a sua presença com a sua influência com a sua proteção tudo será diferente a partir de hoje Venha São Rafael sobre mim nesta noite e esteja comigo de agora em diante que assim seja Amém Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco cura-me Senhor porque todos os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra a minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos tornem-se atrás e envergonhem-se no momento amado Deus para ti não existem impossibilidades e não existe doença que não possa curar porque o Senhor através de Jesus fez andar o paralítico fez o cego ver e Jesus venceu a morte para me libertar do pecado é por isso que eu durmo nesta noite meu Deus te clamando que abençoe a mim e a minha família com a cura abençoe com a restauração com a concessão de um corpo saudável removendo todas as doenças da nossa casa enchendo as nossas vidas com saúde abundante meu Deus Todo-Poderoso enquanto eu durmo eu peço que toque em todas as doenças conhecidas e desconhecidas que podem se abater sobre mim sobre alguém da minha família ou alguém que pediu a minha oração restaure toda a fragilidade do meu corpo Deus tenha misericórdia e piedade de mim me ajude a receber os remédios certos que os tratamentos médicos sejam eficazes nos meus problemas e também nos problemas de saúde dos meus amigos e familiares me conceda Senhor Deus a cura definitiva nesta noite enquanto eu durmo me conceda Deus um milagre de saúde nesta noite faça um milagre de amor e conceda-me a saúde do corpo a paz da alma para que eu me liberte de todas as doenças e eu recupere as minhas forças para que eu possa servir melhor a ti e aos meus irmãos e irmãs eu te peço no nome do teu filho Jesus na força do teu Espírito Santo que derrame as bênçãos de saúde sobre mim sobre esta casa e sobre todos que aqui habito na tua presença Senhor pedindo que os teus anjos de amor entrem no meu quarto e visitem a minha casa eu peço que me conceda o impossível a cura urgente a solução imediata para tudo o que me aflige eu peço meu Deus Deus que toque na minha saúde e na saúde de todas aquelas pessoas que estão passando por alguma doença por favor Deus cubra com o seu manto de cura e cure cada um dos enfermos toque no seu sonho e em todas as partes que compõem o corpo humano que é templo do teu Espírito Santo Rompa, Senhor Deus, todas as cadeias de desconforto, de dores, incômodos e perturbações. Liberta, Senhor, todos os problemas de saúde. Conceda força, coragem, vitalidade, ânimo e transformação. Derrame a sua cura nesta noite, Senhor Deus. Como dito no Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamarei a Ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Me abrigarei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deixe-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei. E os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores a Teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Entregue de corpo e alma, meu Deus. Eu durmo nesta noite, feliz, tranquilo e certo de que os meus pedidos de saúde já foram ouvidos. E eu sei que tudo o que for necessário está sendo cuidado neste momento pelo Teu amor de Pai, que cura e liberta a todos aqueles que acreditam. Eu acredito, Senhor, na cura que será concedida nesta noite. Que assim seja. Amém. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque todos os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-a atrás e envergonhem-se no momento. Amado Deus, Para Ti não existem impossibilidades. E não existe doença que não possa curar. Porque o Senhor, através de Jesus, fez andar o paralítico, fez o cego ver. E Jesus venceu a morte para me libertar do pecado. É por isso que eu durmo nesta noite, meu Deus. Te clamando que abençoe a mim e a minha família, com a cura. Abençoe com a restauração, com a concessão de um corpo saudável, removendo todas as doenças da nossa casa, enchendo as nossas vidas com saúde abundante. Meu Deus Todo-Poderoso, enquanto eu durmo, eu peço que toque em todas as doenças conhecidas e desconhecidas que podem se abater sobre mim, sobre alguém da minha família ou alguém que pediu a minha oração. restaure toda a fragilidade do meu corpo, Deus. Tenha misericórdia e piedade de mim. Me ajude a receber os remédios certos, que os tratamentos médicos sejam eficazes nos meus problemas e também nos problemas de saúde dos meus amigos e familiares. Me concede, Senhor Deus, a cura definitiva nesta noite, enquanto eu durmo. Me conceda, Deus, um milagre de saúde nesta noite. Faça um milagre de amor e conceda-me a saúde do corpo, a paz da alma, para que eu me liberte de todas as doenças e eu recupere as minhas forças, para que eu possa servir melhor a Ti e aos meus irmãos e irmãs. eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, na força do Teu Espírito Santo, que derrame as bênçãos de saúde sobre mim, sobre esta casa e sobre todos que aqui habito. na Tua presença, Senhor, pedindo que os Teus anjos de amor entrem no meu quarto e visitem a minha casa. Eu peço que me conceda o impossível, a cura urgente, a solução imediata para tudo o que me aflige. Eu peço, meu Deus, que toque na minha saúde e na saúde de todas aquelas pessoas que estão passando por alguma doença. Por favor, Deus, cubra com o Seu manto de cura e cure cada um dos enfermos. Toque em cada célula do corpo, em cada molécula, em cada órgão, em cada osso, articulação. Toque no sangue e em todas as partes que compõem o corpo humano, que é templo do Teu Espírito Santo. Rompa, Senhor Deus, todas as cadeias de desconforto, de dores, incômodos e perturbações. Liberta, Senhor, todos os problemas de saúde. Conceda força, coragem, vitalidade, ânimo e transformação. Derrame a Sua cura nesta noite, Senhor Deus. Como dito no Salmo 61, ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamarei a Ti quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim. e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Me abrigarei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deixe-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei. E os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Entregue de corpo e alma, meu Deus. Eu durmo nesta noite, feliz, tranquilo e certo de que os meus pedidos de saúde já foram ouvidos. E eu sei que tudo o que for necessário está sendo cuidado neste momento pelo Teu amor de Pai, que cura e liberta a todos aqueles que acreditam. Eu acredito, Senhor, na cura que será concedida nesta noite. Que assim seja. Amém. Das profundezas a Te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades. Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espero na Tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 130 Meu bom Jesus, médico dos médicos, Rei dos reis, meu Senhor e Salvador, eu Te louvo e Te adoro nesta noite de sono. De todo o meu coração eu me entrego a Ti e a Tua bondade infinita. Eu agradeço por Tua dedicação por mim e venho através destas palavras pedir que a Tua mão poderosa cubra a mim e a minha família e nos cure de qualquer enfermidade. nos conceda, Jesus, saúde em abundância. Eu confio em Ti, porque eu sei que Tu és o verdadeiro médico e doador de saúde. Jesus Cristo, Tu és o bom pastor que cuida do Teu rebanho, pois eu Te rogo que cure a mim, aos meus familiares e amigos e a todos aqueles que me pediram orações. nos defenda e nos conceda a Tua proteção contra doenças. Me permita contar com as Tuas mãos abençoadas e santas, que cura, liberta e purifica. Nesta noite, Jesus, eu quero Te pedir que me ajude a encontrar o equilíbrio físico, mental e espiritual. Concede serenidade para tomar as melhores decisões que acalmem o meu corpo e a minha alma. Me permita ter fé, Jesus, para que eu possa me entregar por inteiro. Me ajude sempre a ter clareza que, confiando na Tua Palavra, eu posso seguir na certeza de que tudo vai melhorar. Santíssimo e Poderoso Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o médico dos médicos, o perfeito curador que toca as doenças do corpo e da alma. Põe, Jesus, por favor, as Tuas preciosas mãos na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão sofrendo por algum problema de saúde. Abençoe a minha vida e de modo especial todos aqueles que possam sofrer mais do que eu neste momento. Dá consolo, Jesus, e sinais da Tua presença. Derrame o Teu poder e dê a cura que os corpos precisam. Ajude a lutar contra a falta de saúde. Reveste neste momento o meu corpo e o corpo de todos aqueles que sofrem e que me pediram orações. Nos reveste com a saúde divina. Eu tenho certeza que me escutas, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Se for do Teu agrado, Jesus, eu peço que toque neste momento nos médicos, nos enfermeiros, pesquisadores e cientistas, para que eles tenham a sabedoria necessária para conceder o fim do sofrimento. Que eles sejam um canal da Tua bênção e estejam preparados para encontrar a cura de certas doenças. Senhor, ensina-me a enfrentar a falta de saúde com a Tua companhia, porque eu tenho a convicção de que o Senhor nunca desiste do mais fraco, que o Senhor está sempre ao meu lado e me dá a força necessária para seguir em frente. Eu sei, Jesus, que a minha inteira confiança em Ti é o meu melhor remédio, a melhor proteção contra qualquer mal que queira prejudicar a saúde da minha família e dos meus amigos. Eu durmo nesta noite cheio de esperança e de consolo em meu coração, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na cura, na solução, na iluminação, na purificação. A minha vida está em Tuas mãos, Jesus. Eu Te amo e quero estar sempre na Tua presença. Cubra a mim e a minha família com o Teu manto santo, com o Teu manto sagrado e poderoso. Nos permita receber a saúde que vem de Ti. Derrama sobre mim e sobre a minha família o Teu infinito amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Tu, Jesus, que ressuscitaste, eu peço que dê uma nova vida ao meu corpo, que eu renasça triunfante e cheio de amor. Que o Teu sagrado e divino coração seja o meu guia para o encontro da cura definitiva. Querido Senhor Jesus, Médico dos Médicos, Verdadeiro Amor, Deus Supremo, Aquele que dá vida, Doador de esperança, toca em meus pensamentos e sentimentos nesta noite e acalma o meu coração. Tira de mim, Jesus, toda e qualquer preocupação que prejudique o meu sono. Me permita, Jesus, dormir na paz e na tranquilidade, na certeza de que um milagre da cura está chegando enquanto eu durmo. Me abençoa, Jesus, com a saúde enquanto eu durmo. Me abençoa, Jesus, com a cura enquanto eu durmo. Abençoa a minha família com a saúde e com a cura, Jesus, enquanto eles dormem. Abençoa os meus amigos com a saúde e com a cura, Jesus, enquanto eles dormem. Eu sei que a Tua mão poderosa toca agora e eu sei que Tu operas o milagre necessário para que a felicidade, a alegria, o bem-estar e a saúde sejam abundantes e permanentes. Que assim seja. Amém. Bendito São Rafael, Remédio de Deus, eu te chamo nesta noite para que traga para mim a saúde necessária. Acompanhe-me em todos os meus caminhos, assim como você fez com Tobias. Proteja-me dos emissários do mal e me oriente no bom caminho. Envia-me o remédio que eu preciso para a minha cura definitiva. Eu peço nesta noite, São Rafael, que me conceda a Sua cura divina em minha necessidade, se for da vontade de Deus, que me torne digno de curar a minha doença ou pelo menos me conceder a graça e a força que eu preciso para ser capaz de suportá-la com paciência. Venha sobre mim, São Rafael. Eu desejo seguir as Suas inspirações a cada passo do caminho para que eu possa chegar ao fim da minha vida sob a Sua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael, abençoado, que se revelou como assistente divino de Deus no trono, que entre em minha vida e ajude-me neste momento de provação. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que te peço com a Tua poderosa intercessão. Arcanjo São Rafael, você é um dos sete maravilhosos arcanjos de Deus que trabalham dia e noite pela preservação humana. Eu peço nesta noite que me guie no caminho da cura, porque através do Seu amor eu posso encontrar a solução para os meus problemas físicos, mentais e espirituais. venha nesta noite sobre mim e através do meu sonho da noite me ensine e me revele o que eu devo fazer para encontrar a cura necessária que eu possa ser tocado pela sabedoria de Deus e pela misericórdia divina para que tudo em minha vida flua, dê certo e funcione perfeitamente. venha em São Rafael e cura a minha vida nesta noite. Venha em São Rafael e traga a solução para todas as aflições que ocupam a minha mente, o meu coração e a minha casa. Eu peço a bênção especial a todos os medicamentos, os remédios e principalmente aos médicos e profissionais de saúde que me assistem para que guiados pela força vivificante do Espírito Santo, a saúde vive em harmonia com o meu corpo que dê a inspiração necessária para que os melhores tratamentos possam dar fim ao que pode ainda não ter uma solução. Arcanjo São Rafael, envolva-me com as Tuas asas purificadoras, encha-me com a Sua luz poderosa e traga a verdadeira cura. Arcanjo da cura divina, eu desejo que a Sua luz me preencha com a energia da saúde, que esta mesma luz penetre cada molécula, cada célula do meu corpo físico, do meu corpo emocional, que penetre os meus neurônios e equilibre tudo aquilo que não vai bem. Arcanjo São Rafael, faça com que a energia da cura divina se manifeste em mim, através de mim e ao meu redor, na força da luz que irradia e invade todo este corpo, purificando, curando e abençoando. A luz da perfeição divina e o poder amoroso de Deus se expressam por todo o meu ser nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso Arcanjo São Rafael, grande príncipe da corte celestial, você é ilustre por seus dons de sabedoria e graça, você é o guia daqueles que viajam por terra, pelo mar ou pelo ar, consolador dos aflitos e refúgio dos pecadores, eu te rogo nesta noite que me ajude em todas as minhas necessidades e em todos os sofrimentos desta vida, assim como uma vez ajudaste o jovem Tobias nas suas viagens, porque tu és o remédio de Deus e por isso eu te rogo humildemente que cure as minhas enfermidades da alma e todos os males que afligem o meu corpo. Eu peço especialmente a ti a grande graça para que o meu corpo seja purificado e preparado para ser templo do Espírito Santo de Deus. São Rafael, arcanjo, flecha e remédio do amor divino, toque no meu coração. Eu te imploro nesta noite que envolva-me com o seu amor ardente para que eu sinta este amor que vem de Deus e que todas as minhas feridas sejam curadas para que, ao longo do dia, eu possa perceber que com a sua intercessão, todos os problemas encontram uma solução imediata, tudo isso através do amor. Ajuda-me, São Rafael, a amar e servir a Deus e que eu possa definitivamente louvá-lo e glorificá-lo não só nesta noite, mas para todo o sempre. E eu sei que com a sua companhia, com a sua presença, com a sua influência, com a sua proteção, tudo será diferente a partir de hoje. Vem a São Rafael sobre mim nesta noite e esteja comigo de agora em diante. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.